Você tem coragem de trabalhar no necroatérico mesmo depois de uma pessoa ressuscitar os gritos da sua frente? Bom, meu nome não é Frank e eu vou te contar essa história. Vem comigo. Bom, antes de começar esse vídeo, eu quero te lembrar de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like, viu? Eu aposto que você vai gostar muito desse vídeo, então fique comigo até o final. Pode ser? O caso que vamos contar hoje aconteceu no Quênia. Peter Kijan, de 32 anos, sofria de uma terrível doença no estômago. Ele passou mal na sua casa e foi levado às pressas para o hospital. Chegando lá, foi concluído que ele teria morrido no caminho. Bom, pelo menos isso foi o que disse uma das enfermeiras do hospital ao jornal The Standard. Ao o hospital detectar o seu possível falecimento, ele foi encaminhado ao necroatério para começar o processo de balsamento. Porém, ao fazer uma incisão em sua perna para começar esse processo, ele soltou um maior gritão. Assustando todo mundo que estava no necroatério, inclusive os seus familiares que também estavam lá. O que acontece é que ele tinha apenas desmaiado e quando ele recobrou a consciência, ele já estava no hospital, prestes a ser embalsamado. Porém, nem sabia o que estava acontecendo. Tanto que depois do susto, Peter disse que não conseguia acreditar no que tinha acabado de acontecer. Como ele sabia que eu estava morto? Eu nem sabia onde eu estava quando eu recobri a consciência, mas eu agradeço a Deus por salvar minha vida e vou servi-lo pelo resto da vida. Disse Peter. Já segundo o médico Gilbert Cheruio, a culpa foi da família de Peter pela pressa de embalsamar o corpo de King James. Eles exigiram urgência para acompanhar o defunto, mas não viram nenhuma disponibilidade dos funcionários que estavam atendendo outros pacientes. Sem paciência para aguardar o atestado de óbito, eles levaram o corpo por conta própria para o necroatério. O agente funerário nos chamou no necroatério e vimos ele fazer todo o movimento. Ficamos chocados. Isso quem disse foi o Kelvin, irmão do paciente. Ele ainda disse, não conseguimos entender como eles puderam mover uma pessoa que ainda estava viva para o necroatério. O importante é que mesmo depois de toda essa confusão e depois desse susto tremendo, King James explicou para a galera do hospital sobre a sua doença e foi levado novamente para a enfermaria, está reagindo muito bem ao tratamento. Bom, esse foi mais um vídeo, espero que você tenha gostado. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal. Toda terça e sexta, a partir das 18 horas, tem um vídeo novo. Então já ativa o sininho para você ser notificado toda vez que eu postar algum vídeo bem legal aqui. Tudo bem? Olha só, o meu nome não é franque, mas foi um prazer estar com você novamente. Até mais!